Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui um alfaílico que faz tempo que eu não tenho. É bem legal, né? Model 1560 da Gradient. Eu gosto bastante dessa série da Gradient aí. Tanto de receiver quanto de amplificador, né? Acho que foi uma série aí com bastantes acertos e quem tem sempre se mostra muito satisfeito. Então a gente começa aqui o aparelho pela parte traseira como habitual. A tampa, dá para perceber, ela foi repintada, né? Muito bem feito. Ficou muito bonito. Porque é normal, né? Esses aparelhos aí, gente, o pessoal empilha, né? E aí fica muito marcado, né? Eu, particularmente, vou dando preferência para deixar original. Mas quando ela está muito feia, aí não. Aí a gente pinta e deixa ele renovado mesmo, né? Então são opções que a gente tem que assumir aí dependendo da situação e do nosso ponto de vista também, né? Tem gente que aceita mais, outros aceitam menos. Isso aí é normal, né? A mudança aí de opinião das pessoas, né? Então a gente tem aqui, parte traseira Model 1560, vem escrito aí, fabricante Gradiente. Tem antena de ferrite aqui que é destinada AM, né? Uma antena interna, de uso interno. O AM a gente quase não usa mais, né? Uma faixa aí que está um tanto quanto obsoleta. E até já oficialmente já está abandonada, né? Então esse aparelho a gente vai vendo aqui as conexões de áudio. Aqui nós vamos ter para tape, né? Então tem entrada e saída e você também encontra aqui uma DIN. Eu estou meio de lado por causa da antena, viu? Aqui, deixa eu posicionar melhor. Então você tem aqui entrada e saída para você reproduzir e gravar. E tem a conexão DIN que faz tudo isso com um cabo apenas, né? É claro que se você liga um, você não liga os outros. Eles são lá dentro internamente as mesmas conexões. Então você não liga tudo junto para não dar conflito. Aqui você tem ainda tape 2, né? Lembrando que nesse aparelho nós temos o monitor, onde você pode ligar aí o equalizador também, né? Ele tem aqui um auxiliar e aqui uma conexão para tocar discos específica, né? Uma entrada a fono. E aqui o aterramento, né? Então a gente vai lembrar que ele tem esse auxiliar, mas que esse play e esse outro play são auxiliares também, né? Essas três conexões você pode ligar, né? Em geral aí notebook, celular, né? E outros equipamentos mais atuais, né? Isso é uma das vantagens desse tipo de aparelho que tem várias conexões. Então, voltando a antena para o lugar, a gente vai observar aqui antena de uso interno ainda de AM, né? Essa aqui em cima e externo de FM aqui em cima e de AM aqui embaixo. E você pode utilizar externamente FM aqui utilizando essas duas da direita, né? Conforme vem o desenhinho aqui do lado, tá certo? Então aqui vem o desenhinho 300 ohms interna de FM e aqui 75 ohms para externa de FM. Não sei se eu acabei confundindo ainda mais aí, né? Aqui três conexões elétricas, você pode alimentar outros equipamentos. Em geral você encontra uma ou duas, esse aqui traz três, bem legal mesmo. E do ladinho aí a gente tem a mudança de voltagem, né? De tensão 110, 220 volts e um fusível de proteção logo abaixo aqui. Bem interessante, né? Ele mostra a amperagem que você deve utilizar quando você aplicar 110 ou 220 volts também. Fica mais adequado, né? Uma proteção mais eficiente. Aqui do ladinho, o cabo de áudio, né? O cabo de áudio ainda, o cabo de força, perdão, ainda original. Eu estou atrapalhado hoje aqui, perdão. Ó, tem ainda o embleminha da Gradiente no plug macho aqui, né? O pessoal não gosta que chama de tomada não. Plug macho. Então tá aí, ó. Essa é a parte traseira do equipamento. Um equipamento pesado. Eu vou fazer as conexões, vou virar. A gente já volta para testar esse 1560. Prontinho! Virei o receiver model 1560 da Gradiente. Um show de equipamento, né? Pesado, potente, bonito e muito eficiente também, né? Então vocês estão vendo aí já o gabinete, né? Eu falei para vocês, né? Foi pintado. Ele ficou bem legal, né? Tem essa entrada e saída de ar aqui. E nós vamos fazer o vídeo dele hoje com alguns equipamentos que estão selecionados aqui. e a série 2900. Já tá armado ali, ó. Tá preparadinha para tocar uma faixa do nosso disco de testes. Caixas Grado GL100, né? Uma caixa bem legal. Caixa assim, médio para pequena, muito bacana mesmo. Caixas de excelente acabamento e sonoridade também. E nós vamos aí usar o Pioneer CLD-S104. Tem faixa preparada, faixa 7, para a gente testar o 1560. Bom, antes de ligar, eu vou mostrar um pouquinho do painel, né? Os controles. Esse aparelho tem um pouquinho de desgaste aqui nessas posições, né? Infelizmente também é normal, né? O pessoal que tem um pouco mais de ácido úrico, né? É um aparelho que pode sofrer isso com mais facilidade, né? Mas dá para identificar ainda. Você tem aqui o botão que você liga, né? O Power. Você vai escolher sistema A ou B ou A mais B nessa tecla aqui, tá? Aqui você tem conexão de fones, né? E o embleminha da Gradiente aqui também ligeiramente apagado. Aqui você tem botões que você vai ter intensidade de sinal AFC. E você tem também esse botão que você vai dar maior intensidade aqui nos VUs. Ou menor, dependendo do volume que você vai aplicar no equipamento. Então, se você aplica um volume muito alto, para não ficar batendo aqui no vermelho, estourando. Então, você vai estar acionando aqui para ele diminuir, né? No visual. Não diminui o volume, né? Mas é um dispositivo muito importante para não ficar estourando lá os VUs, né? Que fica horrível e não vai medir nada, tá certo? Aqui o modelinho 1560. Esses pontinhos são LEDs que vão identificar o nível de sinal do FM. Aqui você tem um visor que é analógico, tem ponteirinho aqui, tá certo? Tem um ponteirinho e vai ter aqui os LEDs. Aqui você tem duas setinhas, uma de cada lado e um pontinho quadrado no meio. Ele vai identificar, quando esse pontinho do meio estiver aceso, ele está identificando que está bem sintonizado e está em estéreo. E essas setinhas, quando acenderem, ela está indicando para que lado você deve mover, né? Dá para ver até as cores ali, depois vocês vão ver aceso. Para que lado nós devemos mover aqui o pontinho aqui, para sintonizar melhor, com uma melhor precisão. Aqui nós temos também filtros aí de alta, o Loudness, né? Acentua algumas faixas aí, né? E aqui o mono estéreo. Aqui embaixo nós temos os graves, agudos, balanço. Nós temos aqui o seletor da origem de áudio, né? Aqui nós temos o volume e nós temos aqui um Rack Selector, né? Para que serve isso aí? Você, para gravar, você vai dar a origem de gravação aqui, ó. Você vai dizer da onde vai vir o som pro tape deck, tá certo? Isso é muito interessante também. Porque se você for gravar lá do auxiliar e estiver em fono, ele não vai gravar. Ele vai gravar se estiver tocando o toca-discos, né? Se ele estiver em tuner, ele não vai gravar do fono e assim por diante. Então você seleciona a origem de gravação. Isso é legal, você pode estar gravando uma coisa e ouvindo outra, né? Isso aí é muito interessante. Às vezes a gente fazia fitas e fazia repetidas para os amigos, né? Então isso aí é uma função interessante. Você selecionava, por exemplo, gravando lá do toca-discos, um toca-discos, um disco inteiro. E, ou de um CD aí no auxiliar inteiro, você ia só acompanhando a posição para não deixar terminar, né? Mas você poderia ouvir FM ou outra coisa qualquer aqui embaixo. Então é um recurso muito interessante, principalmente para a época, né? Esse aparelho tem os acabamentos laterais aqui, ó. E agora nós vamos ouvir, né? Então eu vou ligar ele aqui, power e sistema A. Ele acende o painel, dois ledzinhos ali do lado esquerdo. O ponteirinho está em vermelho, ficou muito gracioso. E aqui ele já está indicando que está fora de posição. Aqui embaixo o sinal está forte, né? Vamos colocar na posição, eu vou colocar sem áudio. Eu vou virar um pouquinho para a esquerda, ó. Está na posição agora. Vamos dar volume? Legal, né? Então, está na posição. Se eu tirar da posição, ó lá, ele vai pedir para ir para lá. Se eu passar de mais, né, ele vai pedir para ir para lá, tá certo? E a luz de estéreo acesa, bem legal mesmo. Vamos passar algumas estações rapidamente para a gente poder ir para os outros, né? Para tocar discos e assim por diante. O tom é para comer. Então, hoje eu queria que você venha a sessão sem condição. Percebeu aí? Então, para não ficar aqui explodindo, ó, você desaciona. E pode fazer assim, né? Música Música E enquanto ela estava vindo da consagração da igreja Tem um mil itens divididos em dez lotes O famoso pacotão Então, quem arrematar um conjunto aqui, por exemplo Além de levar liquidificador Se a força deste esforço Se a força deste fio Se a força este bicho 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 Bom gente, pegando muito bem Não pegueu Beleza, aí eu vou baixar aqui, vou mudar agora aqui pra fono, né, quando a gente põe em fono ele desliga toda essa parte aqui de FM, tá certo? Ele deixa só os LEDs e a gente vai colocar aqui uma faixa do disco. Eu vou baixar aqui, ele desce suavezinho, né? Então você vai escolher o volume que você quer ouvir e aí você vai deixar isso na posição, né, não vai precisar tocar, eu tô mudando aqui pra vocês verem, mas não vai precisar ficar mudando isso constantemente, é claro, né? Então vamos lá, tô tocando aí, caixa, lado A, caixa, lado B, direita e esquerda, né, na verdade, eu não tenho atuado em B. A, caixa, lado A, caixa, lado A. Olha o chiadinho do disco aí. Bom, agora nós vamos para o auxiliar para ouvir lá um CDzinho que está escolhido já. Aqui o disco eu já vou encerrar ele aqui. Pronto, ele vai encerrando. Nós vamos soltar então, aqui ó, eu vou soltar e aumentar o volume. Vamos vendo aqui ó, a posição e o volume que está dando aí. Dá para perceber um aparelho bem potente mesmo né. Som gostoso né, as cartas colaboram muito. CD tocando. Acho que deu para apresentar para vocês o 1560 da Gradiente. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou gente? Aquele joinha para nós aí. Não se acanhem não. Aperta aí e pode compartilhar com seus amigos também. Você pode se inscrever no canal. A gente aprecia muito esse tipo de equipamento e quer dividir com vocês. E nós contamos com você então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá. Tchau.